O que para muitos, quando algo não é mais utilizado, muitas vezes é jogado no lixo. Mas por este homem é visto de forma especial, como uma peça capaz de se transformar em uma obra de arte. Eu vivia comandarelo na rua, não tinha brinquedo, não tinha acesso a brinquedo e aí fui criando, começando a fazer esculturas no chão, desenhando, pegando os bonecos com o braço quebrado, criando com canudos, aqueles que servem para refrigerantes, faziam braço e aí fui a cada dia, cada um, o brinquedo que ia criando, achava o brinquedo com a perna quebrada, um boneco com a perna quebrava, criava uma perna com palito de picolé, com alguma coisa. E aí fui cada dia mais aperfeiçoando e aí que eu cheguei ao dia estou como artista. Segundo Danilo, o objetivo de fundar a Casa das Artes foi para valorizar a identidade cultural de Feira de Santana. A ideia de abrir a Casa das Artes é porque, como temos o mercado de arte, se você, a sociedade aqui em geral, for para o mercado de arte, não encontra obra de arte, artesanato de um artista feirense. Daí surgiu essa ideia de criar um ponto de apoio, um centro cultural, uma escola de arte criativa que tenha a nossa raiz, que tenha a nossa identidade de Feirense. Porque muito turista vem de fora e quer levar uma identidade de Feira e não tem. Quando você vai no mercado de arte, você encontra a obra de arte de Fortaleza, Salvador e várias outras regiões. Isso não tem obra de artista de Feira, artista feirense. Então, tive essa ideia, fundei só, convidei alguns amigos artistas que apoiaram a ideia, viemos, sentamos, fechamos a reunião e aí fundamos a Casa de Arte. Danilo teve uma infância nada fácil. Desde muito novo, foi forçado a trabalhar e, após um tempo, teve que encarar a difícil realidade de um menino de rua. Mas isso não impediu de se tornar hoje um empresário, artista plástico e ambientalista. Ele ministra palestras sobre meio ambiente, trabalho infantil, reciclagem, preconceito, entre outros. Morar muito tempo na rua, então passava muitas vezes esse tempo olhando a sociedade e, em momento algum, a sociedade olhava para mim. Então, daí veio a questão de ser palestrante e mostrar e abordar muitos temas que, na minha infância, eu achava que não ia acontecer futuramente. Hoje, a gente está vendo que a miscelânea de situações que o ser humano, a cada dia que passa, está se degradando, não está respeitando o meio ambiente, não está respeitando os animais, não está respeitando o próximo. A intolerância até demais. Tudo é aproveitável para confeccionar suas obras de arte, seja um monitor velho a peças de moto, bicicleta ou de um pneu a um pedaço de ferro qualquer. Nada passa despercebido aos olhos desse artista. De início, a gente pode fazer aqui uma casinha para cachorro, para que os cachorros pinchem número um, número dois. A gente tira toda a parte eletrônica de dentro, fica só o oco do monitor. A partir daqui, a gente vem forrando ele com espuma, vai ficar bem acolchoado. Faz uma pequena rampinha aqui e aí o cachorro vem e deita em sua casinha. As vezes quando o lixo sai, o material reciclado sai de nossas casas como lixo, pode simplesmente voltar como obra de arte, como um objeto de luxo. Música Música Música